Fala galera, e aí? Bom, estamos aqui agora, segundo o tanque que eu vou estar fazendo aqui agora E não podia ficar de fora, o meu favorito tanque que eu mais gosto de jogar, gente É o Tiger 131 Tiger 131, Tiger 1, Tiger 2, E75, Tiger P, Hammer Nossa, esses tanques para mim são os melhores do jogo Apesar que eu não joguei muito com o Hammer, mas beleza Vamos lá, Tiger 131, primeira coisa, matchmaker preferencial Ele é 7, ele não vai puxar 9, ele vai puxar 8 Everton, o que você usa de equipamento para o Tiger 1? Vou mostrar Como ele é um tanque lento, ele é relativamente lento, um pouquinho abaixo dos pesados Eu uso reforço de blindagem aqui Por que eu uso reforço de blindagem e eu não uso mira melhorada? Porque ele já tem uma mira ótima Uso o pilão que é para diminuir mais ainda o reload O reload não haveria necessidade, mas eu utilizo O reload dele já é baixo Com esse pilão cai ainda mais E 50% de duração da caixa de munição Eu aumento a durabilidade da caixa de munição Porque esse tanque ele danifica o módulo de amorraque muito fácil É incrível Se você jogar sem o reforço de blindagem A caixa de munição úmida Vai ficar danificando o seu módulo de munição É muito fácil É muito fácil e é perigoso levar até a amorraque Tá aí onde que se concentra as munições do tanque Não tem na torre, mas em compensação dentro do tanque é lotado de munição Ele tira por dano aí uns 250, mais ou menos 230 é a média dele E o reload dele 5.50 cru, sem nada Com tripulação, com equipamento Olha a minha tripulação como é que é dele Com tripulação, com equipamento Vai melhorar muito mais ainda Cara, esse tanque aqui O alcance de visão dele 380 E o sinal 620 Esse tanque ele é Ah, aqui ó É a mira lá Precisão a 100 metros, 0.36 É bom Podia ser mais baixo, mas tá bom Ele é muito bom pra ficar Pra ficar a média e a longa distância Pra você sniper com o Tiger Ele é muito bom Ele é excelente tanque pra sniper É como vocês podem ver aqui Eu utilizo com ele Eu não gosto de perder tripulação Então eu utilizo o kit grande De primeiros socorros Que dá um reforço passivo adicional na tripulação De, quer ver Eu acho que é de 30% E aqui mais 10% da habilidade da tripulação Eu uso chocolate Não tem jeito E eu uso muita munição premium com ele Porque eu gosto de regaçar com ele Inclusive Eu vou deixar aqui no vídeo Aqui eu vou tentar colocar no card Ou vou deixar na descrição aqui Uma partida que eu fiz com ele Eu fiz 5.5k de dano É um recorde Eu nunca vi Outra pessoa no Tiger 131 Fazer 5.5 de dano Se você já viu Pegue e coloca no comentário O link que eu quero ver o vídeo Porque 5.5 de dano Num tier 7 Eu nunca vi Então esse aí AP 60 30 PCR Que eu uso muita PCR E duas explosivas Nem utilizo muita explosiva A penetração dele é boa É legal E o dano é relativamente bom Para o tier Bom Está aí o tanque Estou com duas marcas no canhão Não consigo sair de 90% Não consigo Não tem como É muito difícil E ele é todo camuflado Eu acho ele muito top Bom Sem mais delongas Vamos iniciar a batalha aqui Espero que eu caia Num mapa bom Um mapa aí de cidade Com ele Com um pouco tier 8 Ele é tier 7 Ele puxa até 8 Porque eu quero Regaçar na batalha Eu quero tentar Fazer uma batalha boa Para vocês verem Porra Esse tanque prêmio Quando tiver na garagem Eu compro Vai por mim Quem curte tanque alemão Quem gosta dos Tiger Pode comprar esse tanque Que ele é muito bom Outro tanque Que eu estou me surpreendendo Bastante é o Panther Eu comprei aquele Panther Warlord lá Esse mapa Dá para fazer alguma coisa Eu acho Se não tiver artilharia Ah o reforço de blindagem Eu coloquei nele Porque ele é um pouquinho lento Então a artilharia Pegar nele É embaçado É complicado Pega fogo Aí já era Eu não uso extintor nele Então por isso Que eu coloquei O reforço de blindagem Então ó O kit médico grande Dá um reforço passivo De 30% De dano Na tripulação E mais O reforço de blindagem Dá mais 30% Então só aqui Eu tenho 60% De blindagem De proteção Contra dano Na tripulação Então é muito bom Caiu top tier Eu acho que a partida Vai ser boa Tirando aquela artilharia Su-8 ali Perigosa Ela é perigosa Mas só que A angulação dela É muito É muito linear É uma parábola Muito baixa Então acho que vai ser difícil Me acertar ali no meio Eu vou ali pro meio Com ele Reload dele cru Vocês lembram? 5.50 Olha o equipamento Como é que fica 4.44 Muito bom Muito bom mesmo Vou correr aqui pro meio Eu quero uma partida Pelo menos 15 de espadas 15 acertos Dos inimigos Vamos ver Como é que vai ficar Já apareceu Um levinho ali Você viu A torre dele Não gira muito rápido Ele é um tanque Um pouquinho Um pouquinho pesado Não aguenta muito o tiro Os balcinhos De vez em quando Vou tentar pegar Já esse pz aqui Calma Aqui Vou tentar pegar Isso aqui Não deu Não deu A atilharia Tá aqui Acertei o challenge Tem um Sherman Aqui Tentei dar um tiro Nele Não acertei Do jeito que eu tô aqui É perigoso Ele acertar Meu homo hack Ó a artilharia Ferrando com o meu jogo Motorista morto Vou ter que reviver Não tem jeito Vou sair daqui Porque eu Não quero mais que a artilharia Me acerta Nem um tiro Vou me afastar Desse canto aqui Pra ela me esquecer um pouco Só tô com medo Só tô com medo Daquele Sherman Ó a galera Pegando a base Ó Vamos capturar a base Não vai ter jeito Tiraria Tiraria Mandou em mim De novo Vocês viram isso Vou tentar pegar Esse leve Crusader Levado ele primeiro Deixa eu ver Como é que tá aqui Ó Esse tanque pesado Aqui Ó o Tiger 1-3-1 também Tá com o amor hack Danificado Mas só que a torre dele Não tem munição Então não dá pra estourar Pela torre Outro Tiger 1-3-1 aqui Olha Tá cheio de Tiger 1-3-1 Acertei ele Acertei o anel da torre Já vazou Tá com o anel da torre Danificado Tem um Artilharia Fuzona aqui Opa Foi mal Pelo palavrão Nossa Vai ser censurado No vídeo Foi mal Artilharia Embaçada É chato Artilharia Eu odeio Aqui ó 1-5-2 Carrega 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 Pegou no canhão Por isso que não Não danificou Bom Vou correr aqui Pro meio agora Deu uma melhorada aqui A artilharia Já tá morte Então Dá pra ficar aqui Na frente Mais de boa Tentei dar um Tiro andando aqui KV-3 lá Vou tentar Pô fogo nele Vou levar Ó Ih ó Tartaruga Vou dar mais um tiro nele Ele tá Pô fogo nele Traqueei Tô levando 2-2-6 Levei Aquele zoo ali Tô esperto com ele 9 disparos Partida relativamente fácil Se não fosse a artilharia Ter arrancado 20 mil Porque eu tinha que usar o kit médico Ia tá mais de boa Sobrou só 2 T-34 E um T-150 Aqui Queria pôr fogo em alguém Olha lá Colocaram fogo no T-34 Ih colocaram fogo no T-34 Só eu não pus fogo nessa partida Fala sério Levei Dando na partida Bora 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 Pra segunda Vamos Bora Pra segunda Partida Que eu quero outra com ele Quero jogar outra partida Com ele Vamos lá galera Kasserine Mapa Gostoso de jogar Eu curto jogar nesse mapa aí O perigo dele é o meio lá Lá dentro daquelas Daquelas montanhas lá Lá no pé da montanha No vale Porque ali era um Eu tenho a impressão que ali era Era um rio Que secou Alguma coisa assim Aí ficou aquele vale Bom Tá começando aqui A próxima partida Top tier de novo O bom desses tanques Matchmaker preferencial É isso aí Pega top tier Pega muito top tier Direto Vou correr lá pro meio Quero ficar lá Do lado do lado Do cap Quero ficar dando auxílio lá Vamos correr Vamos correr Já foram 11 minutos de vídeo Vou tentar postar hoje Nisso aqui Galera Quem não é inscrito no canal Se inscreve no canal Viu Deixa o like Se curtiu o vídeo Tô apresentando o tanque Tô mostrando como é que é Como é que são os tanques premium Quem um dia tiver curiosidade De comprar um tanque Assistir o vídeo Gostar dele Vai saber que ele é bom E vai comprar sem dúvidas Tô chegando aqui por baixo 39 por hora Na descida Olha lá Galera Tá chegando Tem um cromo Esse cromo Exporta E aqui tem um T34 Vou subir aqui um pouco Já já eu desço Porque o cap já tá logo ali Vou subir aqui Pra tentar uns tiros Vamos ver Vamos ver se eu pego T34 Não Vou tentar ficar atrás Dessa duna aqui Se ninguém me espotar Eu passando aqui Beleza Tem um T4 ali Aqui fica atrás Dessa duna aqui Vai Balçou T25 Ai Tem artilharia Vai T25 Põe a cara aí Põe a cara T25 Ó Faz o seguinte Vou sair do spot dele Olha lá Saí Agora que ele aparecer Ele leva Tá esperando aqui Vou pro APCR Carrega rapidinho Vamos 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 Alguém me espotou aqui KV1S Nossa Relógio desse tanque é alto Já tomou uma Vai Vem 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 pra cima Tomou outra Vem Combustível Mudava pra munição HE Não tem necessidade De jogar uma TCR Nele morrendo Nossa Os caras ainda matam Os caras é foda Ó Ó um levinho aqui Tirei Tô espotado Acho que é artilharia Ó um Dois Três E Peguei Eu ia dar o tiro No blind ali Eu ia atirar Daí ele apareceu Vamos ver aqui Tem um T71 aqui Vou só dar a cara Aqui devagar Olha lá Olha quem tá aqui Olha quem tá ali Nossa Não sabe dirigir não Hum Me ferrei Ah Gente Que pena Não deu pra fazer uma partida boa Tava sozinho aqui Ó a galera Inim Ó Ah É complicado Eu me empolguei Não vi o mapa Devia ter saído daqui Viu Eu fiz merda Eu fiquei ali muito tempo Você viu Eu fiquei ali muito tempo A galera começou a me ver Começou a vir tudo ali Então Eu que dei bobeira mesmo É Faz parte né Bom é isso galera Tentei fazer uma partida legal Não deu Eu vou ficando por aqui Vou tentar Subir os vídeos hoje ainda E quem não é inscrito no canal Quem não é inscrito no canal Se inscreva no canal Dá um joinha no vídeo aí E ficou aí pra vocês Uma partida Pra mostrar que nem sempre Tudo dá certo Beleza Falou galera Muito obrigado aí Até mais Tchau 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 tchau